Joyce, olha a maquiagem que a mamãe trouxe pra você. Toma. Deixa eu ver também. Mas, Joana, você quebrou a maquiagem da sua irmã. Agora ela vai ficar chorando. Foi sem querer. Ô, maninha, eu queria tanto comer um portinho de salgadinho, mas o saco tá vazio. O que é que eu faço? Ah, meu amor, fica assim não. Vê aqui que a mamãe resolve pra vocês. Toma. Hã? Como é que foi isso? Pega. Chocolate. Eca, isso não é chocolate não, irmã. Isso é um pé de galinha. Pé de galinha. Não quero não. Ainda tá cru. Toma de volta. Pé de galinha. Você tá ficando maluca, menina. Eu te dei pra um chocolate. Não foi um pé de galinha não. Vou te dar de novo. Vou te dar de novo. Vamos lá.